Vamos lá que eu vou pegar aqui o que eu separei pra falar. Eu separei umas coisas aqui. No WhatsApp. Ah, antes de eu começar a falar no tema, eu vou dar um aviso pra vocês que é importante. Deixa eu entrar aqui pra ler direito. Porque tudo que é importante no segmento de aves, a gente tem que falar, né? Ai, meu pai. Fora a lentidão. Ó, antes de eu entrar no tema, eu vou falar uma coisinha muito importante que vai acontecer. Aliás, aconteceu, né? E quem não tá seguindo ainda, eu aconselho a seguir. Por que você tá fazendo isso, o Face? Já que tá dizendo que o Face não tá respondendo. Já de novo está ligado. Bom dia, Daiane. Vamos lá. Vou ler um post da My Special Birds. É uma notícia extremamente importante pra vocês. Ele diz assim, Amigos do Face, com muita honra, anuncio que a partir de hoje a My Special Birds, quem não segue, pelo amor de Deus, sabe? Sabe quando a gente estuda um assunto que é item obrigatório? Pronto. Essa página, pra quem cria, quem gosta de estudar, quem cria com seriedade. É item obrigatório, tem que curtir e seguir a página. E ainda digo mais. Além de você curtir e seguir, você vai lá naquela opção onde tem curtir e seguir do ladozinho que abre, tem a opção de você botar ver primeiro. Façam isso no diário também, viu? Mas o que é que acontece quando você coloca na página a opção ver primeiro? Tudo que a página postar, o Facebook vai mandar pra você. Então você não perde nada. Então façam isso no diário, mas curtam, sigam a página e coloquem no ver primeiro, certo? Porque vai rolar coisa, já rola coisa muito importante. Eu já venho dizendo pra vocês curtirem. Sei que muitas vezes as coisas, o trabalho que é feito lá, ele não é um trabalho muito óbvio, né? Muita gente não entende ainda. Mas isso é uma coisa que que vocês, com o tempo, vocês começam a aprender e entender o que está sendo feito lá, que é muito importante. Então no texto ele diz assim, Amigos do Face, com muita honra, anuncio que a partir de hoje, a Maispecial Bordes, hoje no Face, Youtube e Instagram, estará apoiando oficialmente as pesquisas da cientista norte-americana, a doutora Irene Pepe, através da The Alex Foundation. Essas pesquisas tiveram início há 40 anos com o incrível papagaio africano Alex, que eu já falei aqui outras vezes. Posteriormente, com o não menos incrível Grifin, e agora com a companhia da caçula Atena. Esse trabalho tem mudado a ciência animal no planeta, já falei a respeito em outras postagens, eu também vivo falando aqui no diário, da importância disso, e está contribuindo no tratamento para crianças autistas e crianças com TDAH, assim como no auxílio do planejamento médico para humanos com problemas cerebrais. Olha a importância desse estudo, feito com papagaios. Outra novidade é que a partir de agora, vamos postar mensalmente artigos da doutora Irene, em português e inglês, sobre suas pesquisas, experiências e atuais estudos com Grifin e Atena. Tenho certeza de que irão adorar, pois são escritos de forma muito ilustrativa e descontraída, mostrando inclusive o dia a dia no laboratório e as peripécias dos dois. Isso só foi possível graças ao apoio da doutora Irene e a gentil autorização da Lafeber Company, empresa norte-americana voltada à saúde e bem-estar animal, contando inclusivamente com... Inclusivamente, a loura chegando. Contando, inclusive, com programas de conservação animal, detentora dos direitos desses artigos. Aguarde. Então, é um ganho para a gente aqui no Brasil, que tem tão pouco acesso a conteúdo, a páginas com bons conteúdos, né? Eu acredito que ninguém que leve a criação a sério e deve ficar de fora. Então, está dado o recado. Curtam. Sigam. E convide os seus amigos, porque quanto mais a gente acompanha esse tipo de trabalho sério, a gente tem subsídio, tem condições de fazer troca, sabe? de conversar o que você entendeu, o que eu entendi, ver o ponto de vista do outro, discutir, até perguntar mais. Vocês vão poder explorar lá o pessoal da página, né? Eu acho... Eu fiquei muito feliz quando eu vi. E é uma coisa fantástica para os nossos verdinhos. A gente precisa disso. Eu vim hoje aqui conversar com vocês, porque eu vi ontem duas postagens. Andando, fazendo os meus passeios, como eu digo que faço. Eu vi duas postagens. Uma era de um papagaio. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Uma era de uma calopsita. Deixa eu só mostrar a foto sem tirar a pessoa. O link da página deles eu coloco. Eu coloco sim. Mas eu... Muita gente aqui já segue, mas eu coloco. É mais special birds. Falando errado aqui. Ó. Eu vi essa postagem aqui que a pessoa postou essa calopsita dizendo que o olho dela estava assim. Eu não sei se está dando para vocês verem. Então, está bem crítico, né? E ela num grupo perguntando o que fazer. Várias pessoas fizeram orientações leigas, inclusive dando o nome de medicamentos e cada um dando o nome de um medicamento diferente. A gente está batendo aqui muito nessa tecla. muito, 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 muito nessa tecla da automedicação, né? Das pessoas deixarem de procurar um médico veterinário para fazer consulta em grupo e das pessoas irresponsavelmente estar indicando tratamento. Primeiro, que esse problema no olho pode ser vírus, pode ser uma bactéria, pode ser... Pode ser uma farpa de alguma coisa que entrou, infeccionou. Gente, pode ser tanta coisa, né? Então, como é que a gente vai passar um medicamento que, às vezes, vai só mascarar a doença ou agravar a doença e pode até levar essa árvore a perder esse olho. É muita irresponsabilidade da gente fazer isso, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, né? A orientação é sempre procurar um médico veterinário, não tem... não existe outro caminho para isso, né? Seguindo os meus passeios Daniel, você colocou aí do que você acha das corujas Você tá querendo saber... me confirma só se você tá querendo saber o que é que eu acho de criar corujas, é isso? Mais na frente, eu topo com uma pessoa apostando que a calopsita tá doente desde sábado, né? Ela posta um vídeo dessa calopsita Aliás, a calopsita não, era um periquito É... e ele tava estranho, ele tava... Ana Cláudia tá dizendo, é direto isso, em todo grupo tem Ao invés do povo ir pro veterinário, ficam pedindo ajuda nos grupos só para não gastar Isso é um absurdo, pois é E esse periquito, ela postou o vídeo também, né? Ela disse que ele tava agindo estranho, ó Pessoal, algum bichinho de vocês já ficou meio bêbado? Hoje o meu australiano estava bem e do nada começou a agir estranho, né? Meio atordoado, tal, tal... O post é bem grandinho, ela sai relatando e postou um vídeo também E de novo, muita gente, graças a Deus, um volume bom de gente ficou mandando ir pro veterinário E outras pessoas ficaram dando seus próprios pitacos sobre o que fazer No caso, nesse caso, certo? O vídeo, ele mostra uma ave meio acambaleando do lado, ele tava realmente meio desorientado Ele tava com uma certa descoordenação Isso... tem vírus que causa isso, intoxicação pode causar isso Então, de novo, a gente volta pro mesmo ponto Tem N motivos que podem causar isso A gente não pode medicar essa ave, né? De jeito nenhum Vi outra também pedindo ajuda É tanta aberração, sabe? Num dia só, que chega a deixar a gente meio deprimido A outra diz que a ave tava passando muito mal Tonto, vomitando, com a diarreia violenta E ela combinou com a médica de hoje, na hora do almoço A médica vai lá ver a ave E ela perguntando no grupo o que fazer nesse meio termo Nesse meio tempo, né? E o que me preocupa mais é que, ora, se eu falei com a médica já E a médica disse que eu tava indo, que estaria indo na sua casa no outro dia Essa médica não indicou o que deveria ser feito até a chegada dela, né? Será que tá mesmo marcada essa médica? Será que a pessoa teve a atitude de chegar e procurar primeiro um médico? Do que tá num grupo pedindo ajuda? Ela ainda, no final do relato dela, ela ainda complementa Que está dando vitamina e está dando vermífago Então, esse vermífago aí, ele pode tá agravando muito o problema da ave Muito! Ele pode até levar essa ave a óbito, dependendo do que ela tenha Como é que você já tá com uma ave extremamente debilitada Uma ave muito ruim Uma ave com a diarreia violenta E você sem orientação nenhuma E é um erro grave que se vê nos grupos É se mandar dar vitamina, né? Pra fortalecer a ave E muitos dão vitamina e esperam alguns dias Pra ver se a vitamina vai fazer efeito de remédio E fortalecer essa ave E ainda acha pouco e dá vermífago junto Então, é uma aberração atrás da outra E as grandes vítimas dessa história são as aves A ave cai morta, ninguém sabe o que é Ninguém sabe o que foi Até porque não se faz autópsia, né? Não se faz não é porque não se tenha como fazer Porque além de ser um procedimento caro, né? Não se tem acesso a isso em todo lugar Normalmente os donos também, alguns, não fazem, sofrem É dolorido mesmo chegar, pegar sua ave e mandar pra um lugar congelar pra fazer isso Enfim, morre-se sem saber o motivo da doença da ave E até a sua próxima vítima Porque normalmente os tutores não se emendam E mata uma ave, compra outra e fica nesse ciclo vicioso E ele não se ajeita, sabe? Ele não procura estudar Ele não se orienta Ele não lê Se você faz um post maiorzinho, a pessoa também não lê, né? Ela não busca E vai matando uma ave atrás da outra, gente Quem mais sofre nisso Quem mais sofre nisso São as aves mais baratas As calopsitas E calopsitas e os periquitos Que são baratinhos De ontem eu tava entrando em grupos Que eu vi calopsitas sendo vendidas 50 reais Sabe? Então é tão barato Que as pessoas não querem gastar com remédio Não querem gastar com veterinário Porque se a ave morrer O preço de uma consulta média de um veterinário Em lugar barato Você vai comprar 3 calopsitas Você vai comprar 4 calopsitas É melhor que aquela morra Porque eu não vou ter despesa nenhuma, né? Aquilo pra pessoa é um objeto descartável Ela não tem sentimento nenhum E a pessoa ainda faz o drama, né? Ainda bota na internet Já vi foto até da ave morta na internet Sabe? Isso vira um post de comoção Mas aí a pessoa vai Às vezes ganha Porque alguém se solidarizou com a dor dela Da outra ave E a pessoa repete tudo de novo A pessoa continua indo pedir ajuda em grupo Querendo fazer consulta em grupo A pessoa continua dando alimentação errada A pessoa continua ignorando os riscos dentro de casa E a pessoa não tem na verdade boa vontade nenhuma De mudar E não tá muito interessada em aprender Nada Nada Você vê Se a gente faz uma live de um assunto sério Dá pouquinha gente Porque são poucos os que querem realmente aprender alguma coisa pra cuidar direito Agora se você botar um post fofinho Vai dar 500, 600, 700 curtidas É a grande realidade Eu vou continuando nesse caso do periquito que tava desnorteadinho Eu fiquei mais preocupada ainda É por isso que eu vim hoje falar Porque em sequência Uma pessoa E eu sei que isso as pessoas não fazem na maldade Mas é também querendo ajudar Mas às vezes na tentativa de você ajudar Você tá piorando Você tá complicando a situação Você tá dando orientação errada Né? Aí a pessoa coloca Olha, o meu teve isso Fez diversos tratamentos e diagnósticos errados E tratamentos também errados Passei por dois veterinários daqui É... A gente tem que lembrar que muitos lugares não tem veterinário especializado em aves Muitos lugares Médico de gato e cachorro Que é uma realidade Uma fisiologia Um comportamento de resposta a medicamento Completamente diferente de ave Muitos deles atendem, né? E às vezes agrava realmente o caso Aí ela disse Foi quando eu paguei um check-up Aquele laboratório Que eu não vou estar aqui fazendo divulgação do nome Mas tem laboratório Que você é... Entra Se cadastra Pega o kit Ele manda aquele kit pelo correio Você recolhe aquele material Manda E aquele material tá lá no correio Sacudindo na caixa Né? Já vi muita gente fazer isso aqui no Nordeste Aí isso vai rodar lá no calor Mal armazenado Alterando aquela amostra Uns 15, 20 dias Sabe? Quem garante que aquele material ali Tá bom pra fazer exame ainda, né? E... Eles dão o... Você recebe o diagnóstico Certo? Tudo isso Diagnóstico não O que é que ele encontrou no... No exame Que eu também já falei em outro... Outro ao vivo aí Como também o médico já falou aqui No... No... No vídeo Que o exame Ele é uma ferramenta auxiliar Ele não é uma coisa determinada Que ele vá dizer É isso O diagnóstico é esse A gente vai fechar E vai ser tratado E muita gente Legamente Acha que é assim Então o que é que a menina Tá orientando a outra a fazer Você compra esse kit Faz esse check-up Aí ela segue E a única coisa que deu Nesse check-up que eu fiz Foi candida Fiz os tratamentos No entanto as crises foram piorando Cada vez mais Até que infelizmente Ele não resistiu Se puder Pagar logo esse check-up Para saber de fato O que ele tem Eu aconselho Gastei uma fortuna Para no final Quando meu bichinho Ficou muito fraco Eu descobri Invista logo no check-up Para logo ter os resultados E já entrar Com o tratamento correto Caso o veterinário Não ter todos os exames necessários Olha só A pessoa tá jogando a confiança nela Tá tirando a confiança nela Do veterinário Para jogar só no laboratório Aí as pessoas esquecem Que uma amostra mal colhida Colhida da forma errada Em casa Né Sem saber o procedimento correto Existem formas corretas De um material ser colhido Né Isso pode alterar o resultado do exame Que tem exame Que as vezes O vírus Ou a bactéria Ele não tá latente Ele não sai Ele não mostra No exame Mas que a ave tem aquela doença Mesmo O Ele dando O Pode dar falso positivo Como pode dar falso negativo Como é que o médico fez um diagnóstico Ele fez um diagnóstico Observando os sintomas A sintomatologia Né Do paciente Mais o resultado dos exames Porque muitas vezes o exame não detecta Mas o paciente está com aquela doença E o médico vai saber tratar Aí o que é que a moça diz aqui Só deu candida Ora Candida é uma coisa Que existe Ela mora No trato Ela mora Na biota da ave Certo Ela vive lá normalmente Sem apresentar problemas Sem dar doença Ela é É É Um fungo natural Do trato da ave Certo? Coloquei aqui ó Candidíase Que é a doença É causada pelo fungo do gênero candida É normal encontrar a candida no exame Já que faz parte da biota do trato intestinal da ave O que é que isso significa? Que nem sempre O fato de ter dado candida Porque o exame vai encontrar ela lá Ela vai estar lá quietinha Quer dizer que ele está com candidíase Porque quando eu estou com candidíase Eu tenho outros sintomas Que o médico vai fazer esse exame Muitas vezes ele normalmente é achado no papo Muitas vezes você vai achar a placa esbranquiçada No canto do bico Que é É um dos sintomas Ó Formação de placas esbranquiçadas na cavidade oral A ourofaringe E crostos nos cantos Na comissurazinha aqui do bico Você encontra aquelas placas Ele é muito achado no papo da ave Né? O que acontece? Quando Quando a imunidade dessa ave baixa Quando ela está fraca Quando ela está fraca Que seja pela imunidade que baixou Que seja por outra doença A candida que está ali presente Ela Florifela Ela aumenta Ela ataca Ela é o que eles chamam O facebook está me sacaneando Caiu gente Esperava vocês voltarem O povo está tudo lá no outro Quer ver? Caiu O facebook está uma bomba Caiu Não sei se está todo mundo aí Que já estava Mas vamos lá O que é que acontece? Voltando naquela explicação O que é que acontece? Por algum motivo A imunidade baixou E soldadinhos resolveram tirar férias E a candida que estava lá Caiu Caiu Taísa A candida que estava lá Que mora lá Né? É como aquela Pessoa mal intencionada Que não gosta de você Que está ali só rodeando Né? Vou ficar por aqui Primeira oportunidade Eu ataco Né? É bem a forma do gato Gato é assim, né? Gato é extremamente paciente Ele é altamente observador Ele está sempre ali E Um dia se eu tiver oportunidade Eu dou o bote E a candida é do mesmo jeito Ela está lá no trato Passeando Né? Se um dia eu tiver oportunidade Eu vou E creo Bruna Florencia disse Eu até pensei que era a minha, né? Até aproveitei e reiniciei tudo aqui também Uma foi a minha A minha que caiu Então, gente Olha o perigo disso A pessoa recebe um exame desse Sem o fechamento do médico veterinário E ainda sai ensinando errado as pessoas Quem tem que Quem tem que pedir exame E qual é o exame É o médico É o médico que tem que pedir De acordo com a sintomatologia da ave Ele vai direcionar Para o que é mais próximo Porque pode ser várias doenças para o mesmo sintoma Mas o quadro geral vai dar um indicativo Pela experiência do médico dizer Não, a gente vai por esse caminho Tá certo? Quando Outra coisa que anda me preocupando E eu já tinha abordado isso em outro ao vivo É quando as pessoas falam Ah, mas eu fui no médico E foi pior E agravou o caso E tal Certo? Eu já tinha falado isso aqui no outro ao vivo Que infelizmente tem médicos Que não tem a competência Não tem a especialização Ou não tem a experiência E ele atende Ele para não perder a consulta Ele atende E faz procedimentos E as vezes aquilo acaba agravando A fisiologia da ave Ela é muito peculiar Ela é muito, muito, muito diferente Da fisiologia de um mamífero Né? Então Isso A resposta que esse bicho tem A A A resposta que esse bicho tem A medicação Também é completamente diferente Então muitas vezes você diz Não, mas eu já dei esse remédio a um cachorro Né? E a postologia é fraquinha Mas a forma que ele vai responder Aquele medicamento É completamente diferente de um cachorro E isso para a comida também Quando você está pesquisando As comidas que são tóxicas Para os cachorros Tem comida que é tóxica para o cachorro E para a ave está ok Tem coisa que a ave pode comer Beleza Se você der para o seu cachorro Ele pode até ir a óbito Ele pode ter intoxicações sérias Então a gente tem que entender Que são organismos distintos O médico veterinário Na formação dele Ele vê Todos os tipos de bichos Né? Ele é preparado para tudo Mas A gente sabe que o corpo humano É uma coisa Muito complexa É uma coisa muito difícil De se trabalhar Por isso que chegou Um determinado ponto Na história da medicina Que começou a se ter as especializações A ter pessoas que estudavam só o olho Que ali já é um universo imenso Apesar de que a gente sabe Que o organismo Ele interage de forma sistêmica Ok, está certíssimo Mas A especialização ela é melhor No sentido que você consegue focar mais E consegue Trabalhar melhor Cada Cada parte Cada universinho Daquele dentro do universo maior Então Isso é uma tendência Então Houve A partir de um certo momento Começou Já Já existe esse movimento De ter Médicos veterinários Especialistas em oftalmologia Veterinária Certo? É Já tem outros Só especialistas Na parte de diagnóstico de imagem E assim O movimento está acontecendo Como aconteceu O humano está acontecendo Com o bicho Então O Veterinário Ele faz uma especialização Quando ele termina O curso de veterinária Aí ele vai se especializar Em silvestres exóticos Por quê? Porque são animais Muito peculiares ainda Bem poucos conhecidos ainda Quando a gente vai comparar isso Com cão e gato Né? Que é muito estudado Tem muita coisa Fora que o silvestre exótico Ele é Da natureza Né? Então que se sabe dele O estudo para ser feito em loco Já é bem A coisinha já é bem mais lento Certo? Certo? Sibeli está dizendo É necessária a escolha De bons vetos de silvestres também Já tive péssimas experiências Com vetos de silvestres inexperientes Exatamente Então eu anotei umas coisinhas aqui Que são importantes da gente ver Na hora de escolher um médico veterinário Porque olha A bem da verdade A gente não pode ser hipócrita Deixa eu separar aqui A bem da verdade A gente não pode ser hipócrita Em toda sala de aula Tem os CDFs da frente Né? Os tops no estudo Os férias As pessoas que estudam muito Né? Que não estão ali na sala de aula Passeio Mas tem a turma Que vou para a galera E fica lá atrás Entendeu? E passa não sei como Mas enfim Tem médicos veterinários Que estudam muito Que levam a profissão muito a sério E que tiveram também oportunidades De fazer bons estágios De participar de atividades extras Estas que agregaram E aumentaram a sua experiência Tem médicos Que levam aquilo ali Como um 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 ofício mesmo Sabe? Um 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 sacerdócio Era essa palavra Que eu estava procurando Tem médicos que levam a profissão Como sacerdócio E eles se dedicam De corpo e alma A aquilo E você vê o diferencial Na hora que você vai fazer Uma consulta Pela experiência E o O Know-how que ele tem Na coisa Então Antes de procurar um médico E voltando ao ponto Que não deixem para procurar Um bom médico veterinário Quando a ave tiver estado grave Já pesquise antes Quem atende na sua cidade Quem atende urgência na sua cidade Onde tem um hospital É 24 horas Que atenda a aves Né? Ou na cidade vizinha Se a sua não tiver E antes de inventar De criar Pense se você está disposto A fazer isso Então eu anotei Pergunte sempre Quando você ligar Para uma clínica Que você não conhece Se o médico veterinário Ele tem especialização Se ele tem experiência Na área Pois é a saúde Do seu grande amigo Que está em jogo Pesquise o currículo dele Se você entrar Na página do conselho Tem aonde você pesquisar Essas informações Se ele é Especialista Em silvestre exótico Às vezes Está desatualizado Mas na maior parte Você vai conseguir Essa informação Também no conselho Verifique O site Redes sociais Desse médico Normalmente Hoje em dia É muito difícil Você ter um médico Que não tenha Uma rede social E você vai ver Lá Se ele atende Só cachorro e gato Se ele atende aves Também Se ele tem paciente De aves E tal É uma investigação Mas é importante Que seja feita Veja Quem são os clientes Dele Porque normalmente Os clientes interagem Nas redes sociais Veja quem são os clientes Dele Tente falar com esses clientes Né Pra saber É Pedir Solicitar referência Na hora da consulta Observem Se ele tem jeito com a ave Né Se sabe se aproximar da forma correta Sem assustar o bicho Né Você tem que Isso é muito importante Eu já vi um relato De uma ave Que ela gravou Num atendimento E depois Conversando comigo A tutora disse Eu achava estranho Porque a A Veterinário Conversava comigo E ele pedia licença E ia pro telefone Como se estivesse falando Com outra pessoa Então Eu não senti segurança Que ele sabia o que ele estava fazendo Ele fez isso em várias ocasiões Inclusive Para o computador Fazer pesquisa Né Então isso já passa uma certa Poxa Será que ele sabe o que ele está fazendo Você tem que ficar alerta Você tem que ficar alerta nessas situações Se ele sabe conter de forma adequada Ou se precisa de ajuda de muita gente na clínica Quando o veterinário ele faz especialização em silvestres e exóticos Ele aprende a conter cada espécie de animal Isso é importante porque Numa contenção por exemplo De uma ave Que é bem sensível Uma contenção errada Se a gente como leigo Acaba na hora de conter Apertando em um local errado Você pode matar a ave sem respiração Né Você não precisa só tampar o bico não Mas tem regiões aqui Que você vai tentar segurar ela Prender Para fazer a contenção E você pode levar essa ave a óbito Certo Então Um médico veterinário Muitas vezes ele contém Passa para assistente ficar segurando E fazer a contenção daquela ave Agora Se você vê que ele está meio perdido Que é um monte de gente Que é uma situação fora do normal Você já fica alerta Que aquele negócio ali já não está muito condizente Porque o médico experiente Ele sabe a forma certa de conter Né E também Normalmente o médico experiente Ele consegue deixar aquela ave Tranquila Ela não fica É normal que ela se debata Ninguém quer ser contido né Mas você vê que é diferente Quando o médico experiente chega Se ele sabe orientar sobre o manejo Alimentação correta Ambiente Cuidados gerais Certo? O médico experiente O médico experiente em aves Ele sabe qual é o manejo correto Ele sabe Ele conhece marcas de alimento Né Ele não vai ficar meio perdido Quando você fala das coisas Aquela coisa ali é familiar para ele As marcas boas de ração Né A forma correta de tratar E tudo É um universo Que é conhecido para ele Se ele tem intimidade na hora do exame físico Apalpando e pegando sem medo da ave Você também vai perceber Um médico que ele não tem experiência Né Eu sempre estou falando na questão do silvestre do exótico Porque é bem mais complicado Um bicho com bico forte Né Como o papagaio Como a arara Então se o médico ele demonstra medo Um médico que trata daquele bicho o tempo todo Sabe fazer uma contenção É Correta Ele vai ter respeito ao bicho Né Ele vai ter Ele vai se proteger Para que ele não seja ferido Mas ele não demonstra medo Ele não tem medo De pegar esse bicho Um médico que ele não tem intimidade Ele vai ficar Você vai notar que ele é receoso Nesse momento E se ele conhece Como eu já disse Os alimentos que você fala E se ele compreende os sintomas Quando você começa a relatar O comportamento da sua ave Olha Minha ave está assim Ela se comportou Ela fez isso O médico que conhece Depicitacílio Ele vai entender O que você está querendo dizer Ele vai conhecer Aquele tipo de comportamento Ah Não entendo Ela faz isso Se comportou dessa forma Ele vai conseguir Compreender o que você está falando Ou muitas vezes O que você está querendo dizer Porque as vezes A gente tem uma certa dificuldade De passar Mas o médico experiente Ele entende O que você está querendo passar Deixa eu voltar um pouquinho aqui É basicamente O de hoje era isso Né? Eu relatei alguns casos aqui De situações Que as pessoas Dão uma orientação E que pode agravar Muito O caso da ave Né? Vi também No meu canal do Youtube Uma pessoa chegar e falar Criticar Dizendo Esse pessoal Engomadinho Né? Vestidinho de branco Que acha Que sabe das coisas Quem sabe É criador Né? Tem criadouro Que é também Médico veterinário Mas Tem muito criadouro Aí o fato de você Ser criadouro Não lhe dá Diploma de medicina veterinária Você não entende De reação bioquímica Você não entende De anatomia Você não entende De um mundo De coisa Que você acha Que entende Se você tivesse Tão capacitado Né? Só pelo fato De você criar Né? É a mesma coisa da gente Se a gente tivesse Tão capacitado A gente não precisaria De médico Porque a gente já conhece O corpo da gente A gente já convive Com o corpo da gente Há muitos anos E a gente mesmo Resolvia os problemas Da gente Mas a gente precisa De alguém que estude Né? Que conheça de De farmacologia também É um ponto importante E o médico É preparado pra tudo isso Então Vamos deixar de De loucura Sabe? Na Na internet Vamos deixar de De Tem até uma turma aí De gente que cria Que ele tá o tempo todo Querendo Desmerecer Querendo desacreditar Da profissão do médico Querendo tirar o mérito Da medicina veterinária E Vestir Essa autoridade Como eu tenho Dez anos de criação Eu tenho vinte anos de criação Ora Gente Vamos Vamos cair na real Vamos cair na real Vamos cair na real Deixa eu Eu vou entrar Lá no outro Mas eu acho que Pergunta do outro Só tinha o da Coruja O que que eu acho De coruja Gente Tem um vídeo Super interessante Rolando na Rolando Não Gente Vamos falar direito A Loura vai falar direito Não tá rolando Não Tem nada rolando Tem um vídeo Super interessante Que eu lembro o nome do canal É Papo de Biólogo Acho que é esse o nome do canal Papo de Biólogo E eu acho que é um vídeo Que vocês deviam procurar E ele fala Sobre o que é Ter uma coruja Certo? Eu acho Eu acho um bicho Muito fofo Né? Acho massa também O pessoal da falcoaria Acho top Mas eu não criaria É Um Um Predador Junto com a presa Né? Não criaria Eles são A coruja Nem tanto Mas assim Um gavião em casa Eu Eu estaria colocando Meus pichitos Acídios Sempre em estado de alerta Né? Minha filha chegou até dizer Que queria criar uma coruja aqui E eu disse ó Tch 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 Mas só por um motivo específico Eu não queria criar a coruja Eu agno especificamente Porque a coruja Primeiro Quem cria a coruja E quem cria Essas outras aves Como gavião Falcão Essas coisas Você tem que fazer Você tem que treinar Elas voam né? Elas precisam disso Eu não teria essa disponibilidade De estar várias vezes na semana Fazendo isso com a ave Da mesma forma Com o piscitacídeo Quem inventa De entrar Para a questão do voo livre Eu acho um pecado Quando você começa a iniciar a ave Nessa atividade E depois você corta Então eu acho que tem que ser Uma coisa super bem pensada Aí entra Que muita gente não sabe Que a coruja Você vai ter que Ou dar um animal vivo né? Ou você vai ter que comprar É Os bichos congelados Os ratinhos Para lá comer Aí Eu já imaginei Não Carol Quer que compre uma coruja Eu vou ter que comprar Outra geladeira Porque na minha geladeira Onde está a minha comida Eu não vou conseguir comer Só saber que tem rato congelado Lá dentro Então estou contando A minha A minha O meu problema Com a coruja É Eu não ia conseguir Eu ia ter que ter a geladeira Da coruja E a minha geladeira Porque eu não ia Eu não ia ser feliz Abrindo e vendo Um potinho de rato congelado Junto com a minha comida Não ia rolar sentimento Outra coisa O rato tem que ser dado Com os ossos e com os pelos Muita gente Muita gente não sabe disso Então Por exemplo O pessoal do animal legal Da página animal legal Eles dão um curso de manejo de coruja E é muito bom para quem pensa em fazer Em criar Fazer A loura é doida mesmo Quem pensa em criar uma coruja É importante que faça esse curso Por quê? Porque ali é a hora É a hora da verdade Você vai para a cozinha Ele vai te dar o ratinho E você vai ter que esquartejar o rato Né? E ele é fornecido para a coruja O rato com pelo Né? E com os ossos Eu não me vejo esquartejando Eu gosto de filme de terror Eu adoro Hitchcock Mas eu não me vejo esquartejando Um lindo ratinho não Apesar de que Eu não quero rato perto de mim Nem criaria Mas assim Meu problema com a coruja é só isso E eu acho Voltando a dizer Que Eu acho Não acho legal E se algum Com certeza Quem cria Vai dizer que não É que não tem problema Eles tem lá as teorias deles Que eu respeito também Não parei para conversar Sendo bem sincera com vocês Não parei para conversar Sobre isso com eles Mas É Eu me colocando no lugar Dos meus De empada Azeitona Carola E trupe E a trupe aqui toda Eu Eu não me sentiria Relaxada Morando Morando na mesma casa Que um predador meu Entendeu Eu não me sentiria Relaxada Eu não acho legal Com eles Né Posso estar errada Mas eu acho Que fica meio que Eu Me obrigo a estar sempre alerta Ok Que na natureza Eles estão sempre Alertas Isso é cientificamente provado Eu tenho que achar esse estudo Onde é que está Mas É que Os níveis de estresse Na ave criada Em 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 Cativeiro Ele é menor Ele não tem que estar o tempo todo alerta Porque ele está aqui protegido No ambiente da gente Em natureza não Ele está ali Mesmo dormindo Ele está sempre Ligado Ele está sempre alerta Porque a qualquer hora Ele pode ser atacado É mais ou menos isso Interrompeu de novo A Elisângela está dizendo Bom dia Sibeli disse Simples mudanças de ambientes Dependendo das condições de estresse Pode causar a queda da imunidade E possibilitar condições para candidias Exatamente Então Ali naquele exemplo que eu dei Tem uma grande chance da ave Ter outra doença Ela estava com outra doença Que não foi feito o exame Posteriormente foi feito um check-up Dependendo da forma Que foi coletado esse exame Né Se não foi uma coleta certa Como deve ser feito Ele não vai acusar E deu uma candida Uma candida que é normal ter ali Então Como a ave não foi tratada A pessoa só está agravando Sibeli também colocou Que é necessário a escolha De bons vetos de silvestre também Já teve péssimas experiências Com vetos de silvestre Eu já tive Eu já tive Já contei ao vivo O problema com Com a ave Que eu fui em quatro Para poder Conseguir resolver Sibeli Sibeli disse Gente, estou com o dedo gordo Hoje Nem termino de digitar Toco no enviar Sai incompleta Sai digitação errada A segunda Começou punk Pois é Olha quem está aqui Claudinho Bom dia Bom dia menino Que bom ver você aqui Eurenice está dizendo Bom dia Estou no verão Com as crianças É, vai aproveitando Eu estou aqui Eu estou aqui Querendo seguir Né Eu perdi uma amiga Mas não vou falar nisso não Me deixa triste Perdi uma amiga Na sexta Sibeli está dizendo Passei por um vete Que para resolver Um problema de ouvido De uma araraminha Acabou causando Problema de mandíbula E disso Desencandeou Um processo De anaclorese Bactéria migrou Para um pino Que tinha na pata Colocando em expulsão Três vetes Não souberam Ler raio-x Para identificar Tal expulsão Resultado Houve o óbito Né Eu lembro dessa história Que você contou Você ficou até De fazer um ao vivo Sibeli Sobre esse caso É extremamente importante Se mostrar Isso aí Né Você podia até fazer Esse caso Comentado Junto com o vete Sabe Fala com ele lá Eu acho que sairia Um ao vivo muito bom Você e o vete Sibeli Sério Ele mostraria Esse raio-x Mostraria desenrolar Do caso E vocês trocando E ia ficar punk Pense Pense nisso Sibeli Mas ele está dizendo Bom dia Achei minha arara Malu Graças a Deus Eurenice disse Primeira consulta Solvete da Tiriba Depois que chegou Do criadouro Primeira consulta Ela Ela tá É fundamental É fundamental Estar presente Para a tranquilidade Ai meu Deus Subiu Pera ai Da mão do tutor Da mão do tutor Sendo que o tutor É fundamental Estar presente Para a tranquilidade Da ave Desde que o tutor Transmita a tranquilidade Para os seus bebês Olha eu já ia dar uma interferência Na metade do seu comentário Mas aí você fechou Com chave de ouro Exatamente Eu já vi gente Criticando veterinário Que pega a ave Sai O tutor fica ali E ele vai para a outra sala Examinar essa ave Tudo depende do tutor Certo? Tem tutor Que ele é tão ansioso Que ele acaba Transferindo essa ansiedade Transferindo o próprio medo dele A angústia dele para a ave E aquele atendimento E a manipulação do médico Ele fica mais difícil Certo? Então Eu acho que Se a gente está no veterinário Bom Referenciado De que você confia Eu entrego Eu tenho esse Não sei nem se é bom Mas eu entrego O meu bicho Quando eu confio no veterinário Eu sou do tipo de De paciente Né? Ou mãe de paciente Que eu Eu tento Confiar no médico Eu me tranquilizo Até quando eu vou no cabeleireiro Eu sou desse jeito Ele vai fazer o que? Quando eu confio no profissional Eu olho e ligo e faço o que você quiser Eu quero um cabelo Por exemplo, eu quero um cabelo curto Né? Mas eu confio E eu acho que a gente Que é importante a gente ter essa relação de confiança com o médico Então Então Muitas vezes Eu já vi gente querendo insinuar que acontece alguma coisa de errado Que é uma coisa errada porque o médico não quer que veja Mas não Muitas vezes ele está querendo Equilibrar aquela ave Pode tirar da zona da sua ansiedade que está afetando aquela ave E acaba piorando o quadro e acaba dificultando esse atendimento Então vamos pensar também por esse lado Tem tutores que não tem condições de estar na sala de exame Tem gente que não consegue ver a agulha Tem gente que não consegue A gente já viu vídeo aqui engraçado de pai Que a criança está fazendo exame A criança começa a chorar O pai chora junto Entende? E E Eu fui uma mãe tranquilona Minha mãe já é essa mãe super ansiosa Ela entra em pânico Ela já Ela Minha mãe já matou a gente De toda essa Hitchcock Que devia ter conhecido minha mãe Que a obra dele teria sido muito mais rica Com certeza Milhões de vezes mais rica Que ela imagina N situações E eu já sou tranquilona Eu não esquento E isso é bom Porque na hora Eu lembro quando Quando Eu fiz um Eu botei remédio demais no No nariz de azeitona Remédio certo Orientado O médico ensinou Mas a loura fez lourice Eu botei demais E ele começou a passar mal Na hora Eu tenho um instinto de tranquilidade Eu posso estar apavorada Mas eu entro em um estado Como se fosse de trabalho E eu começo a coordenar as coisas Sabe? Eu não piro naquela situação na hora Então eu comecei Você ali Pegue o nebulizador Que ele está sem ar A pessoa Ligue para a veterinária Você faça isso Eu era desse jeito dentro de casa Orientando cada um Pegue isso Faça aquilo Traga aquilo E eu vou Depois que passar Eu desabo Mas na hora Eu já passei acidente De carro e tal Na hora dessas situações Eu sou tranquila Então Isso é importante Para o médico Quando o tutor Ele consegue ser tranquilo Sibeli está dizendo Tem tanta gente Com CRM CRMV Pois é Tem muita Tem muita gente Sabe? Tem muita Eu já vi Gente Eu recebo muito Muito contato Né? Não é guerra minha Que eu não tenho tempo Eu recebo muito contato E as vezes As pessoas me contam coisas Que eu Que a vontade É perguntar Você tem certeza Que ele era médico? Será que o médico Não saiu? Quem estava atendendo Era o assistente E para não perder a consulta Ele resolveu atender Você tem certeza Que ele é especializado Em aves? Porque São absurdos Assim que a gente Não entende Né? Mas voltando a dizer Tem médicos Que Se enfiaram Na profissão Que mergulharam Que lê artigo Toda semana Que ele está por dentro Das melhores Práticas Das novidades Das descobertas Que ele está nos congressos Ele não vai no congresso Para ir passear Ele vai Para assistir Ele vai Para aprender Então eu acho Que a troca Entre tutores É boa A troca Ela é saudável Desde que a gente Não 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 seja irresponsável De passar experiências Da gente É Inclusive De medicamento De Possologia Porque A Isso já foi comentado Tem outro vídeo A A A A Bula Do remédio Ela não é Regra Fixa Né? Ela não é regra fixa Dependendo do seu estado Essa dosagem pode ser abaixada Ela pode ser exatamente o que está na bula Mas às vezes o médico precisa dar uma pancada na doença E uma pancada certeira Porque se a pancada fizer só Dar a bobeadinha Essa doença vai vir muito mais forte E só quem pode determinar isso É um médico Inclusive Quando o médico passa Alguma coisa Que a pancada foi grande O E É Ele sabe De acordo com o que der Porque a gente não pode esquecer Que todo medicamento Ele tem uma consequência Né? Você pode estar achando Que está dando só vitamina Mas ele está interferindo em outras coisas Você pode estar achando Que é só um vermífago Mas ele está É Interferindo em funcionamentos Em alguns órgãos E o médico sabe Quando Um medicamento Que ele quis ajeitar o coração Mas atacou o fígado Ele sabe como corrigir o fígado E a gente não sabe Então a gente não pode Ser irresponsável De estar passando Para uma amiga O meu papagaio Deu um espirro E o médico Passou isso aqui Aí você vai E dá Aquele medicamento Para o seu também Só que aquele papagaio ali Ele pode ter espirrado Porque ele Tem alergia A uma determinada substância Que você não sabe Passou em casa Né? Ele pode ter espirrado Porque ele está intoxicado Ele pode estar espirrado Porque tem alguma coisa É Interrompendo a respiração dele E o seu Já pode estar até Com pneumonia Então o remédio Vai ser diferente Para cada tipo de espirro É mais ou menos Por aí a história Elisama está dizendo Oi Adna Bruna Raquel Dizendo bom dia Sibeli Buzzi Está dizendo As corujas precisam dos pelos Para a digestão Exatamente Por isso que eu disse Que tem que ser dado com pelo É importante Não pode ser retirado Vai ter que ser com pelo E você vai ter que esquartejar Né? O ratinho Para ficar Dando para a sua coruja E suja muito Dá muito trabalho Você vê O filme de Harry Potter Não mostra isso Mas é bem trabalhoso Então volto a lembrar Tem o canal Papo de Biólogo Lá tem um vídeo Super 10 Sobre É Ele dá assim Um banho legal De realidade Para quem está pensando Em ter ou não A coruja Raquel está dizendo Sem as tripas Raquel eu acho Que é com tripa Com tudo Pelo que eu sei Ele come o rato inteiro Com tripa Com tudo Né? Só que você Existe a forma certa De cortar o rato Né? E para você Fornecer Mas eu acho Que eu saiba Ele come inteiro Eurani está dizendo Ah, mas depois vejo O vídeo Entrando na sala do veto Com as crianças Legal Ela acabou de receber Uma ave gente Uma teriba Ela está assim No céu No céu Uma rodogaster Quando a gente recebe É bom demais Os primeiros dias A gente está Em pleno namoro Cibela está dizendo Que interrompeu de novo É o sinal Está muito ruim Mônica está dizendo Bom dia Povo lindo Atena linda Bom dia Você é linda moça Marcelo está dizendo Que voltou Não era nem Para ter saído Não era doutor Marcelo Por sinal Era para ter ficado Mônica está dizendo Isso Nunca sair de perto Do veterinário E ficar o mais calma Possível Para transmitir Segurança para a ave Exatamente É muito bom Quando a gente tem Serenidade Para acompanhar isso Você passa também Segurança para a ave Que você está ali Agora Se você não É um Se você não é assim Vai ficar chorando Vai ficar desesperado Vai ficar interferindo O médico Às vezes vai fazer Um procedimento E você não Ele vai sofrer Que você possa Atrapalhar E deixar a ave Mais ansiosa Ainda Mônica Siqueira Está dizendo Claro que isso Vai depender Muito da confiança Que você tem No veterinário Mônica está dizendo Está muito ruim A transmissão E a Ara Está dizendo Como é o nome Do canal mesmo Que tem o vídeo Da coruja O nome do canal Da coruja É Papo de Biólogo É Papo de Biólogo E não esqueçam De curtir A Má Especial Que eu boto de novo O link Se eu achar Do Papo de Biólogo O vídeo Também deixo o link Aí É um vídeo muito bom E curtir Botar em V primeiro Porque vai vir coisa Muito boa Aí Com essa novidade Aí Dos textos Dos artigos científicos Eu acho Porque eu não sei direito O que ele vai fazer E da forma Que ele vai fazer Pelo que o Maurício Catelli colocou Lá no texto dele Vai ser uma forma Mais interativa E fácil De a gente entender É isso que eu entendi Eu não fui perguntar a ele É isso que eu entendi Mas vocês podem ir lá E perguntar Ou aguardar Pelo que eu entendi Vai ser uma coisa Mais interativa Mais divertida E de Apesar de ser Um artigo científico Eu acredito Que ele vai explicar Também Espero Aí Qualquer coisa Que vocês não entenderem Vocês perguntam E cobram a ele Tá bom? E gente Como tá todo mundo Reclamando que o sinal Tá ruim Vamos encerrar Acho que a gente Já expliquei Já expliquei A resenha Raquel tá dizendo Um criador Disse que ele dá Sem Sem as tripas Pois Ele dá congelado E sem as tripas E sem as tripas É risco desnecessário Mas só ouvi dele Nunca busquei mais informações Que rapinantes É lindo Mas da ratinhos Não é comigo Pois é Raquel Eu acho que a questão Das tripas É porque É um meio de contaminação maior Sabe? É a questão das vísceras Na verdade É onde ocorre todo aquele processamento Inclusive das fezes Então Talvez Pra evitar Disseminação De doença Ou esse tipo de coisa Seja mais seguro Retirar as tripas Acredito que seja isso Excelente semana Pra vocês Não sei quando eu volto Eu não sei quando eu volto Viu? É Bactérias e contaminação nas aves Exatamente Porque É um meio Mais já né Até mesmo Em momificação A primeira coisa Que eles tiram É essa parte das vísceras Quando eles vão fazer Momificação Porque a proliferação De bactérias É muito grande Nessa região Do organismo Né? Deve ser por isso Tá bom? Beijo a todos Compartilhem Os nossos conteúdos Compartilhem Esse ao vivo Mesmo O sinal Tando ruim Mas compartilhem 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 toda a informação Pode chegar Alguém que esteja precisando Tá bom? Beijão Adorei estar aqui com vocês Eu também fico com saudade Nerelli Obrigada viu? Eu fico com saudade de vocês Mas quando a saudade aperta Eu ligo Eu ligo Eu ligo aqui E venho fazer ao vivo Quando eu estou Com mais saudade Quero encontrar Tá boa Thaís? Olha tem gente dizendo Que tá ruim Tem gente dizendo Que tá boa Deixa eu ver se Enquanto o marido Não chega pra almoçar Que ele deve estar chegando Deixa eu ver se eu deixei De responder alguma pergunta No primeiro Que caiu Eu detesto deixar as pessoas Sem respostas né? Eu só deixei Dona Vera Dona Vera Depois E depois daquele ao vivo Que eu fiz Dona Vera Não apareceu mais não Nem uma vezinha Sibela e o pessoal Também tá com saudade De você Viu? Venha fazer ao vivo Mas ó Eu tô fechando uns ao vivos legais Aí viu? Tô fechando uns ao vivos bem legais Vocês vão gostar Vocês vão gostar Com profissionais né? Com a loura maluca não Tô fechando uns ao vivos legais Com profissionais Vocês vão gostar Deixa eu ver aqui Nesse outro Se eu deixei Ah não Com a loura maluca não Eita Olha Eu Ei Ah não Sabe aí Doida Deixa eu ver aqui no outro Diz Marcelo Manda pergunta Eu não tô conseguindo entrar não No outro tá indo direto No outro tá indo Tá começando no início do vídeo Daqui que eu espero chegar as perguntas Ele não tá passando não Tem como eu ver não Manda Marcelo Antes de eu encerrar Tua pergunta Debra tá dizendo Ah você é profissional Eu sou nada Eu tô fechando com Com Eu tô fechando com Médico veterinário Tá aí você disse Ah tu não viu os vídeos anteriores Mas vou ver tudo Veja e compartilhe Compartilhar é extremamente importante Aí Olha Marcelo Eu tenho que falar sobre fala Todo santo ao vivo Marcelo Eu fico aqui esperando A boba né Que eu sou lesa Então eu fiz Você sabia que eu fiz um gráfico Eu não postei o gráfico Porque no dia No dia eu tava tão irada Sabe Marcelo Aí eu inventei de fazer um boba Acho que já terminou Quem quiser sair pode sair Que eu só tô conversando besteira aqui Porque Marcelo tá me zoando Eu tava meio estressada Porque as pessoas olham pra mim Aí todo mundo tem mania de dizer Ela é tão boazinha né Ela é tão bobinha Aí a pessoa tentou me fazer de besta sabe Eu tava tão irada Que aí eu peguei e fiz um gráfico Eu não sei se eu tenho coragem De postar esse gráfico Meu marido se acabou de rir O gráfico era assim Eu fiz dois gráficos Um gráfico tinha Como as pessoas me veem Aí eu botei Acho que foi 50% Panaca Aí eu botei o nome de Panaca 50% Panaca 1% Anjo Perfeito Acho que era 20% Devassa Um tanto aí de pirada né De maluca Aí eu botei Aí eu fiz o gráfico Esse era o gráfico De como as pessoas me veem 50% Panaca Aí eu botei o gráfico do Aí o segundo gráfico É como eu sou de fato né Se bem que meu marido disse Que os números estavam errados Porque assim Olha pra mim Não dá uns 80% de anjo perfeito Diga Confesse Uns 80% de anjo perfeito Não é Mas aí a gente tem que praticar Humildade Aí eu vou praticar Humildade Eu vou botar só uns 20% De anjo perfeito Não é 80% de anjo perfeito Que é a realidade real Quer dizer Ela é metida Tá bom Aí eu botei 50% esperta Contradecendo 50% Que o povo me acha Panaca Botei esse do anjo perfeito Acho que eu me dei 20% Botei uns 20% Botei mais uns 20% E tantos por cento Pra ima Pra maluco Porque eu atraio maluco Que é uma maravilha Marcelo tá dizendo O Rafael fala o dia inteiro Vai pra lá Vai Quero que ele fale mais Peça pra Carola mudar as palavras dele Olha Ele pode passar a vida inteira Mandando você ir pra lá E se eu fosse você Eu ia pra lá mesmo Saia de perto dele Agora falando sério Vai ver que ele não Olha Você já pensou Vamos aqui Vamos seguir a sequência Como eu tenho um ima Pra trair maluco Todo maluco Vem atrás de mim Né Então eu vou ser a Psiquiatra do maluco Se ele Se ele Se ele Manda você ir pra lá Né Então vamos fazer aqui Uma sessão de psicologia Você já pensou Que ele não vai com a tua cara Marcelo Então Você vai ter que trabalhar isso Dentro de você A aceitação Olha a psiquiatra falando Você vai ter que trabalhar dentro de você Marcelo A aceitação A aceitação Que essa arara Não foi com a tua cara Ela não gostou Ela pode não gostar da cor do seu cabelo Ela pode até achar Que o jeito que você se veste é brega Entendeu? E ela diz Ela pode estar sendo muito sincera E dizendo Vai pra lá Eu não gosto de você Eu não vou com a tua cara Você não tá querendo entender isso E quer que ela fale outras coisas Você espera uma declaração de amor Que não vai sair nunca Entendeu? Então Você tá na fase da negação Você não quer aceitar isso dela E você tem que entrar na fase da aceitação Se resignar A palavra resignação Vamos entrar aqui no momento Alta ajuda A palavra é resignação Tá Marcelo? Uma palavra de serenidade pra você Temos que ter resignação na vida E aceitar as coisas que a vida reservou pra gente Ajudei em alguma coisa Ou você Acabou de ter certeza que era mais pirada do que eu parecia Aí ó Marcelo adorei o povo Aqui eu tô dizendo Marcelo aceita que dói menos E eu concordo Acaba de assinar embaixo Se tivesse um papelzinho aqui ó Eu já tava assinando Aceita que dói menos Pense Olha Isso aí ó Foi uma direta Certeira no seu coração Aceita que dói menos Marcelo Ela quer que você vá Pra lá Ela não Ele né Que é Rafael Mirelle tá dizendo A minha maritaca diz Vem aqui Vem Vem aqui Vem apanhar Quer apanhar Olha Ela escutou isso em algum lugar Quer apanhar Isso é uma ameaça Né É uma ameaça Quer apanhar Vamos analisar aqui Quer apanhar Vamos pro ringue mãe Ela está dizendo Vamos pro ringue mãe Eu vou lhe mostrar Quem manda aqui nessa casa Então temos que na próxima sessão de terapia Rever Quem é o líder desse bando Mirelle Será que é a maritaca? Marcelo Marcelo entrando em crise Olha ele já embarcou na minha história Eu tô entrando em crise Não senhora Ele fala isso Que era o que o antigo Dudu Falava pros cães Será Marcelo? Você ia confessar em rede nacional É Rede nacional tá indo pro Brasil todo Tá indo pro resto do mundo Viu? Você ia confessar Que na verdade ele não vai com a tua cara Você pode estar tendo um processo interno de negação Viu? Eu já estudei um pouquinho de psicologia De maluco eu entendo Porque eu lido com o maluco desde cedo Ele tá dizendo Não me defeito muito Marcelo disse Eu amo esse vai pra lá Sei né Aí por dentro tá aí reclamando numa live Dizendo que quer que ele fale mais coisas Você quer que ele fale o que? Faça uma declaração de amor pra você? Não vai rolar Eu já disse Não vai rolar Não vai rolar Você tem que descobrir O que é que ele não tá gostando de você Raquel tá dizendo Eles falam que escutam mesmo Que não seja pra ele A minha arara fala Vem cá Vem E fala mamãe Pois é Não na verdade eles Eles falam que eles escutam Né? Marcelo tá dizendo assim Eu conheço ele Antes de vir pra cá Nirelli tá dizendo Pior que me bica mesmo Com certeza Ela que manda Começamos a conversar E de repente Nós estamos respondendo pra ela Pois é A ave Ela 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 Costuma aprender O que ela escuta No ambiente Por isso que a gente precisa E voltando pro momento sério Por isso que ele Que a gente precisa ter cuidado No que a gente fala Né? Porque eles vão repetir O que a gente fala Por isso que eu me preocupo Com a vizinha do bocão Aqui do lado Né? Que fala absurdos Que dá pra ouvir aqui em casa Eu me preocupo muito De eles aprenderem isso É... Eles escutam Eu lembro que teve uma seguidora Que ficou irada Fez print do meu post Convocou pessoas Pra vir me esculhambar Aqui na página Porque Ela postou um vídeo Do papagaio Que é fofo Mas o papagaio Ele Ele fala Muito palavrão E a entonação de voz Que ele usa É de briga O tempo todo Então O que eu falei no post É cuidado Com o que seu papagaio Com o que você fala Na frente do seu papagaio Porque se você é desbocado em casa Se você fala alto Se você esculhamba As pessoas Se você fala Palavras de baixo calão A tendência é do papagaio Além de falar aquela palavra Ele não vai falar de forma bonitinha Ele vai usar inclusive A sua entonação de voz Então se o ambiente familiar Um ambiente meio barraco Né? A forma que você fala Ele vai repetir daquela mesma forma E a pessoa ficou indignada Mas eu não menti Não sei Também no post Eu não falo que ele aprendeu isso Na casa dele Né? Que ele não é do primeiro dono Mas que ele aprendeu Na casa que ele morava Enfim A verdade dói Mas a realidade é isso E a gente tá sujeito de Cair nessas ciladas Né? Marcelo tá dizendo Ontem ele pronunciou Marcelo Ele até chorou Ai meu Deus Que fofo Aqui nenhum Fala meu nome Fala de Carol Fala da cachorra Cacau Passo dias chamando ela Fala Fel Marcelo diz Ai eu vi o vídeo Eu vi Ele tá dizendo Pior meu papagaio neném Ele fala Você acordou agora? Você tá acordado? Muito massa É um papagaio perfeito pra mim Né? Porque eu gosto de dormir um pouquinho Roseli Alves está dizendo Eu recuperei minha arara E agora ela fica falando Voa e praça De tanto ouvir a gente falar Que voa pra praça Agora ela repete É desse jeito Gente O marido chegou Então eu tenho que Almoçar com ele Porque ele volta pro trabalho Tá bom? Adorei ficar aqui com vocês Beijo a todos E eu apareço novamente Tá bom? Beijão Tchau 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 Tchau